Para a sua apresentação, lembramos aí que o nosso sorvete aí está sendo ali servido à vontade, sorvete da Creme Mel, delicioso para vocês aí, pode servir à vontade. E atenção aí aos nossos convidados, nós temos aqui no fundo das nossas cadeiras aqui, duas mamães ali com os estandes de maquiagem, bijeteria, ali cremes ali para vocês, se vocês quiserem ali, é só lá olhar aí e adquirir algum produto delas, obrigado. Boop, Boop, Boop! Amém. 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 Amém.